Olá meninas, eu sou a Tawani Alves do blog Estilo de Vida e hoje eu trouxe para vocês a resenha desses dois produtos aqui que é da linha Dia a Dia, da Resumo de Cosmetics e eu recebi deles o shampoo e a máscara hidratante, essa linha Dia a Dia os produtos vêm com 300ml cada uma e essa é uma linha que foi desenvolvida para o dia a dia mesmo é ótimo assim porque essa máscara você pode usar ela tanto no banho, no lugar do condicionador se você quiser apenas condicionar o cabelo você passa a máscara, deixa uns 5 minutinhos e já enxágua ou se você quiser uma hidratação mais profunda você aplica a máscara no cabelo e deixa ela agir por 15 minutos ou mais lembrando que quanto mais tempo ela ficar no cabelo, melhor é o resultado essa linha também ela tem um cheirinho muito agradável, um cheirinho frutal sabe, bem suave, de manga assim, bem suave e fica um cheiro delicioso no cabelo, eu gostei bastante dessa linha aqui, assim como todos os outros produtos da Result Cosmetics que eu já testei, esse shampoo ele faz uma espuma abundante e cremosa sabe, mas bastante espuma mesmo então ele é bem gostoso assim de usar, ele limpa bem e ele deixa também os cabelos macios sabe, então gostei bastante ele é elaborado com extrato de manga e proteína de trigo eu vou mostrar ele aqui pra vocês e a máscara gente também, ela é ótima a máscara hidratante ela é bem consistente e ela funciona muito bem no banho como continuador, mas o que eu mais gostei é do resultado dela quando você deixa agir no cabelo por mais tempo não no banho assim sabe, porque ela deixa os cabelos bem macios então eu gostei bastante mesmo dessa linha aqui, dia a dia bom meninas, então essa aqui é uma linha que é desenvolvida mesmo pra estar cuidando dos cabelos no dia a dia recuperando a maciez do cabelo, o brilho e o balanço então eu gostei, super aprovei então se você está procurando uma linha assim pro dia a dia mesmo vocês podem investir nessa linha aqui da Result porque eu tenho certeza que vocês vão gostar eu gostei bastante vocês encontram os produtos da Result em salões de beleza ou se vocês não encontrarem na cidade de vocês vocês podem estar entrando em contato com a Result Cosmetics pelo Facebook eu vou deixar o link aqui vou deixar o Facebook aqui na caixinha de descrição pra vocês e o site também da Result Cosmetics pra você estar conferindo todos os outros produtos todas as outras linhas da Result e é isso meninas, eu gostei bastante desses produtos aqui super em comento, super em dia se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei e não se esqueçam, se vocês não são inscritas aqui no canal se inscrevam pra vocês estarem recebendo todas as novidades sempre em primeiro lugar um grande beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma